Um terremoto de proporções históricas. Vocês precisam sair daí, tem que ser agora, porque a vida de vocês vai depender disso. Até onde você iria para salvar sua família? Blake, o que houve? O que a gente vai fazer? Vamos pegar nossa filha. Terremoto, a falha de San Andreas. Domingo, meio-dia e meia. Na temperatura máxima.